Bom dia, gente. Bom dia. Plantando minhas sementinhas e colhi das minhas sementeiras. Elas são recém-colhidas. Eu colhi ontem, então vou plantar hoje. Como eu colhi ontem, não precisa reidratar, né? Elas são fresquinhas. Então, como é que eu vou plantá-las? Simplesmente assim. Eu vou deitá-las aqui, ó. Pra não perder nenhuma semente, vou afastando, assim com o dedo, ó. Vou afastando também, todas afastadinhas da água, pra não nascer gêmeas. Porque senão nasce todas agarradinhas, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que nasçam individuais. Então, afastar bem pra ter espaço pra elas crescerem, porque eu não vou colocar em copinho tão cedo, certo? Eu não planto em copinho, porque eu não revendo, certo? Eu planto assim, direto, pra poder eu ter a possibilidade de mudar até com seis meses, né? Afastadinha assim, ó. Então, dependendo da adubação e do desenvolvimento, eu só vou retirá-las daqui com seis meses pra alface definitivo. Aí já não corro o risco de perder, né? Aí deixo aqui, certo? O substrato já está molhado, umedecido. Mas se você quiser jogar mais uma aguinha, você pode. Às horas você tem que colocar água com o... É, barrufador. Ou irrigador é muito forte. Esse é assim, ó. Esprei. Tá? Ó. Vai ser remolhado assim. Tá? Pra não soterrar a semente. E aí você deixa aqui até ela brotar. Eu costumo fazer uma estufinha, tá? Eu gosto de fazer uma estufinha com um saco plástico. Aí eu pego o saco assim, ó. Um saco desse preto mesmo, que é escuro, né? Porque toda planta gosta de... Assim, as raízes gostam de nascer debaixo da terra, né? Então, quanto mais escuro, melhor. Pra você fazer a estufa. Você coloca no saco. Tá? E amarra. Deixa num lugarzinho bem firme. Certo? Bem firme, assim, ó. Cobertinho. E pronto. Aqui tá pronta a estufinha caseira. Caseira bem artesanal. E elas vão nascer todas. Porque o calor, né? Do plástico, da estufa. E a escuridão melhora a brotação. É mais rápido o enraizamento e brotação. Que a raiz vai pra terra, né? Escuro. Ela nasce debaixo da terra, né? A raiz. E aí, não tem que esquecer de ficar se preocupando em trocar de lugar, não é? Em colocá-la em copinho de café. Depois em copo de plástico de suco. E depois em outro vasilhão. Mas aqui eu já boto direto na vasilha que ela vai ficar definitiva. Deixo seis meses aqui. E os outros meses eu mudo pra o vasinho. Tá bom? Então, tchau, tchau. Gente, curta, compartilhe. É assim que eu faço minha estufa artesanal. Com um vaso qualquer. Com substrato de areia grossa com adubo de galho. E um seco preto pra poder cobrir as sementes. Deixo num cantinho tranquilamente. Um cantinho quietinho. E ali elas vão brotar. Às vezes com três, quatro dias. Aqui elas vão todas brotadas. Vamos acompanhar essa brotação? Vamos lá, gente? Então, fiquem comigo. Curta e compartilhe. E se inscreve no meu canal. Tchau, 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 gente. E até o próximo vídeo. Vamos acompanhar essa brotação. Essa semente é da minha sementeira. Até eu estou curiosa pra ver, né? Quantas vão brotar. Tchau, tchau, gente.